Agora com o dom do nosso espetáculo, né? Se foi ilusão, não posso mais acreditar no sentimento Pois a balança está pendendo o meu coração E amanhã eu te prometo que esqueço dos teus abraços e o teu cheiro Não sei se vou conseguir viver longe de você Não sei se vou conseguir manter meu coração sempre aberto Gosto de você, Roberto, acalma o meu coração Vem me ensinar da vida, meu querido Gosto de você, Roberto, acalma o meu coração Vem me ensinar da vida, meu querido E então já vi que tudo que eu passo foi ilusão Não posso mais acreditar no sentimento Pois a balança está pendendo para a razão E amanhã eu te prometo que esqueço dos teus abraços e o teu cheiro Não sei se vou conseguir viver longe de você Não sei se vou conseguir manter meu coração sempre aberto Gosto de você, Roberto, acalma o meu coração Vem me ensinar da vida, meu querido Vem me ensinar da vida, meu querido Gosto de você por perto, acalma o meu coração Vem me ensinar da vida, meu querido Vem me ensinar da vida, meu querido Vem me ensinar da vida, meu querido 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 Gosto de você por perto, acalma o meu coração Querido Gosto de você por perto, acalma o meu coração